Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Aí, na hora que virar o beat, mano, grita com força que eu quero ver os caras se matando. Que vem, vem. Que que é essa aí? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver. Cente! Satisfação, ferreira. Cê tá entendendo, truta, se liga que nós não tá de brincadeira. Cê tá entendendo, truta é rasteira. Besouro derrubando doze no exército, na capoeira. Então calma, que você morre. Tá entendendo, parceiro, se liga agora, mano. Cê toma um corre, cê toma um corre, mas não corre gol. Cê tá entendendo, moleque, que não falta o polego. GRM chega, mano, na sessão. Corre, você é rato de bueiro, nós é os ratos do porão. Pique João Gordo, é o rap sabotagem. Cê tá entendendo, meu parceiro, você tá de sacanagem. Cê tá de sacanagem, eu mando no free. Rato de porão, João Gordo. Quando cê fecha com a Globo, nós é rap MTV. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mano, 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 ó. Tranquilidade, cê falou que eu sou o Ferreira Até deu uns papo que mano, não é brincadeira O papo que ele deu foi que é essência capoeira Percebi pelo seu talento, porque tua ideia foi muito rasteira E aí, tu pega esse papo que é avançado Tranquilamente amigo, cê sabe que eu te mato Sabe porque o Ferreira é que dá rua Essência capoeira, a mente dele é tipo uma meia lua E aí, cê pensa na levada, cê vai tomar porrada De rima avançada, quando o Ferreira rima é um underground na parada Eu percebi pela sua decorada que tua ideia tá armada Então, eu vou te acabando, tranquilo meu mano Sabe que eu chego somente improvisando Palmas, 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 palmas Cê tá maluco Eita Bob Vamos lá, vamos lá Barulho pra quem curtiu as imãs do GRM Ferreira Só pra confirmar, GRM Ferreira 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 1 a 0, terminou 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 30 segundos, é o Ferreirinha Geral acabou pra cima, passando boas energias Geral acabou pra cima Geral acabou pra cima Vai, vai, cadê o barulho Luz e ferro, revolução da espécie, zona norte Tipo assim, tipo assim Ei, eu vim lá da ZN Quando eu pego o mic com certeza tu as treme Tu as perna treme Tu é o GRM Te ganho na batalha do rap até 150 BPM Tranquilo, a rima desenrola Te ganho no freestyle, no passinho até no baile da gaiola E mano, eu vou aqui na fé Te ganho na batalha Depois busco a braba lá no jacaré Tranquilo, eu faço a rima mesmo de improviso Sabe mano que eu chego e te analiso É tipo capoeira aqui no improviso Me chame Anderson Silva que hoje eu te finalizo Você tá entendendo que eu tô fico e nós tragamos Vem da minha lua e me quebro Sua perna pique Sérgio Ramos Aê, já era aqui, nós não erramos GRM chega agora, eu tô falando É balo da gaiola Aqui é a esperança Onde os cara tá com fúzio pro alto E não respeita as crianças Aê, cê tá ligado, eu não fujo Lá os cara vende o bico verde Eu mato os bico sujo Aê, começa por aí Cê tá ligado, truta Se liga que agora eu mando no free Cê tá entendendo, truta Cê é loco e fala de BPM Nós capitos é povinho Pelo Ok Tok Cê tá entendendo, truta Que eu sou freestyleiro É Ok Tok parando tudo Pique os caminhoneiros Terceiro 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 Eita Jó que impô, jó que impô Mentira, empupar Vai Terceiro 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 Calma pra cima Quem quer ficar rico Esse ano Dar a casa pra mãe Comprar um carro Tirar a parte Quem quer ficar rico Aê Levanta a mão Vendo o Gritou Cê falou de crocodilo Eu vou a mil Você não é o dragão de comodo GRM faz rap tio Que que cê falou de jacaré Cê tá entendendo, truta Se liga Agora cê é um Zé Mané É que você é rap tio Deixa eu te falar Ferreira é ave Porque quando tem beat Ele vai voar Então quando eu faço É pra você interpretar Suar decorada, amigo Não vai me parar Cê tá entendendo, moleque Se liga Esse é o tombo GRM é o vigarista Pegue o pombo Cê tá ligado, moleque Se liga Esse é o ring Cê é ave Cê se fodeu Meu freestyle É o stiling Tranquilo Essa é a verdade Pega o fogo Pegou o GRM Só serve pra sujar a cidade Aê Meu mano na moral Esse é o bicho Se eu rap é tipo pombo É só sujeira e liga Nós suja a cidade Cê é o tosco É o Zomaranha Cê até que escala os prédios Com os pretos foscos Aê Cê tá entendendo, meu aliado É o preto fosco Infelizmente Seu talento tá ofuscado Não é o Homem-Aranha Mano Cê é tipo Mary Jane Tranquilo agora Ferreira já zero game Porque agora Sua rima não deu sede É tipo o Homem-Aranha Com o hip-hop E eu estalo as paredes Não sou a Mary Jane Cê tá entendendo GRM Chega a truta Que cê paga de bacana Cê pode ouvir Uma Mary Jane Ou uma Broadway Nós é realidade cruel Escuta a Carol Colombiana O papo é muito doido Deixa eu te falar Minha rima é boa E agora você repele Ele pode ser Carol Colombiana Ou Carol com K Só que você não é mal com X Você é mal com L Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Isso aí, pô Terminou a rima Bate palma Que é o combustível dos caras Certo? Os caras se sentem caramba Dependente de tudo Certo? Vamos lá Barulho pra quem gostou das imãs Do GRM Barulho pra quem gostou das imãs Do Ferreira Só pra confirmar GRM Ferreira GRM para a próxima fase Palmas para Ferreira, família Rolho pra quem gostou do Barulho pra quem gostou do Amém.